Estamos ao vivo? Vocês conseguem me ver? Ah, acho que agora sim, agora tá aparecendo aqui pra mim. Sejam bem-vindos. Nossa, já comecei com meu olho aqui já. Uma coisa dentro do meu olho. Sejam, ao vivo é assim, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de quarta-feira. Todo mundo consegue me ver, me ouvir. Vamos botando aí no chat pra eu saber se tá tudo certinho. Não está a imagem mais bonita de todas. Quem sempre acompanha minhas aulas aqui sabe que a luz é sempre muito boa. Eu sempre prezo por isso, uma iluminação, um vídeo bonito. Mas, avisando pra quem ainda não sabe, há um mês, mais ou menos, um mês e um pouquinho, eu fiz uma cirurgia nos olhos. Na verdade, eu fiz duas, mas a mais recente tem um mês. E isso ainda traz um pouco de sensibilidade pros meus olhos. Já melhorou muito, né? Desde o dia que eu fiz a cirurgia. Mas ainda tem um certo resquício. Não tá 100% ainda de volta. Então eu não consigo abrir. Tem uma janela bem na minha frente. Mas eu não consigo abrir a janela toda. Porque vai aparecer... Sabe aquele pessoal que não pode ver luz? Tipo, vampiro? Não posso. Tô vampiro agora, gente. Não posso ver luz que não, meu Deus, vou morrer. Então a janela tá aberta um pouquinho, assim, só pra poder eu conseguir fazer a live. Se vocês conseguirem me ver. Eu até tenho uma luz aqui, mas eu tentei ligar ela e não ficou muito boa a situação aqui. Então, é isso. E às vezes pode ser que eu precise fechar o olho, olhar pra um outro lugar. Só pra poder eu me recompor um pouco. Porque a luz do PC ainda me destrói um pouquinho. Mas deixa eu ver aqui o chat. Vou até aqui pra tentar ver os comentários de vocês. Hello, hello, hello. Acredito que todo mundo me ouve, me vê. Senão, já teriam falado, né? E a nossa aula de hoje é sobre como entender as palavras em inglês sem precisar traduzir. Seria um sonho? Seria um sonho se tornando realidade? Sim. Por que eu quis fazer essa aula? Porque, diariamente, quando eu abro a minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram, arroba Cintia Sabino, eu recebo diversas perguntas pedindo pra eu explicar o que significa determinada palavra. Cintia, o que é isso? Cintia, o que é palavra? Cintia, o que significa essa palavra? Cintia, o que é isso? Sendo que, gente, são coisas que nós conseguimos pesquisar. O Google, a internet, tá aí pra isso. E é muito... O que é melhor? Você me perguntar e esperar eu responder, se eu responder, porque eu não consigo responder todas. Tentar perguntar pra alguém e esperar chegar o dia da sua aula no curso pra perguntar ao professor. Ou você, em um minutinho, dependendo se for um pouco mais difícil, três, quatro, cinco minutinhos, entender aquela palavra. O que é melhor? É melhor você conseguir fazer isso sozinho. Sabe por quê? Porque quem estuda inglês, quem tá todos os dias em contato com a língua e querendo entender mais a língua, vai todos os dias se deparar com isso. Palavras que você não sabe o que significam. Ponto. Você vai se deparar com isso todo dia. Se não está acontecendo todo dia, tem alguma coisa errada. Você não está se desafiando o quanto você precisa pra você evoluir no inglês. E pra chegar aos 10 minutes with the native, que eu falo, né, dos 10 minutos de conversa com o nativo. Você conseguir tranquilamente conversar por pelo menos, não é que, gente, é somente 10 minutos, né? Não, 10 minutos acabou, não pode conversar mais, não. É você ter a capacidade de conversar pelo menos 10 minutos com o nativo. Cara, se você consegue conversar pelo menos 10 minutos, você consegue muito mais. Por que eu falo 10 minutos, não 1? 1, pode ser que você... Não é que você esteja conversando, você só gravou umas frases, umas perguntas. Mas se você passou 10 minutos conversando, principalmente com o nativo de língua inglesa que fala de forma muito conectada, que tem o accent bem mais difícil de entender do que você conversar com um brasileiro, por exemplo, quer dizer que sim, você chegou ao seu primeiro nível de fluência. Então, e pra você chegar lá, você precisa estar sempre entendendo novas palavras que aparecem no seu caminho, tá? Pra que você consiga um maior repertório de palavras, que você consiga se expressar com essas palavras que você tá aprendendo também, tá? Porém, entenda, só aprende novas palavras quem está estudando. Não adianta você falar assim, gente, eu não aprendo palavras novas, tá? Quantas vezes você estuda por semana? Ah, então eu estudei tem 3 semanas. Não, realmente, você não vai aprender novas palavras, não existe isso, tá? Então, você tem que estar em constante contato com a língua pra você aprender novas palavras. E também não é só olhar pra palavra e falar assim, ah, tô em contato, mas você não sabe o que significa, nem se mexeu pra procurar o significado daquela palavra. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Alright. Então, vamos lá. Temos um passo a passo, tá? São 3 etapas bem simples pra você sair daquela pesquisa com o significado da palavra. Sem precisar traduzir. Porque, gente, existe uma diferença entre significado e tradução. Alguém sabe o que é a diferença entre significado e tradução? Coloca aí pra mim nos comentários se vocês sabem. Quero ver se vocês sabem a diferença entre significado e tradução. Tem um certo delay, né? Vocês ainda não escutaram o que eu falei, agora já, não sei. Então, me diz aí nos comentários se vocês sabem essa diferença e eu vou ver quem é que tá acertando aí. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou divulgar aqui a nossa live. Começamos nossa aula de quarto. Enquanto vocês respondem aí. Eu vou colar aqui pra galera vir assistir a aula. Vamos lá. Vamos lá. Awesome. Vamos ver se vocês responderam aqui. Ai, meu Deus. Perdi os comentários. Como é que eu vou achar? Mas eu achei. Vamos lá. Diferença. Significado é definição da palavra na língua. Tradução é passar a palavra pra outra língua. Exatamente. Graziele. Entendeu o que a palavra quer dizer na língua que está estudando? Tradução a partir da nossa língua. Exatamente. Então tá bem claro pra vocês a diferença entre significado e tradução. Ótimo. Porque eu vejo que muita gente confunde isso. Por exemplo. Cíntia, eu sei o que a palavra quer dizer, mas não sei o significado. Calma aí. Deu um bug na minha cabeça. Não. Se você sabe o que ela quer dizer, você sabe o significado. Ela quer dizer que ela não sabe a tradução. Muita gente confunde significado com tradução. Tá? E por que é importante você entender isso? Porque senão você fica sempre num ciclo. Ah, mas eu não sei o significado. Não. Você sabe. Se você sabe o que aquela palavra quer dizer, você sabe o significado. Por exemplo. Você sabe o significado da palavra liquidificador? Bom. Se eu falar a palavra liquidificador, na hora vem uma imagem do liquidificador na sua cabeça. Não vem? Então você sabe o que significa. Ou na hora vem uma descrição. Ah, liquidificador é um aparelho que a gente usa na cozinha. Então você sabe o significado. Você não pensou em uma parede. Você não pensou em um carro. Se você tivesse pensado num carro liquidificador, vem um carro na sua cabeça. Você não sabe o que significa liquidificador. Tá? Ou não vem nada. Tipo, vazio. Liquidificador. Caraca. Liquidificador. Você não sabe o que significa. Tá? Ainda que você não saiba a tradução. Pode ser que você não saiba a tradução. E, gente, tradução depende. Tradução pra que língua? Né? Tem isso também. A tradução de liquidificador pra inglês é uma coisa. Pra alemão é outra. Pra espanhol é outra. Pra russo é outra. E japonês é outra. Mas o significado é o mesmo. Sempre. Não muda. Liquidificador é liquidificador. Não vai mudar o significado. Tá? Se você pensa na imagem liquidificador, é liquidificador pra todo mundo. Tá? Não a palavra em si. Liquid. Não. Vai mudar a palavra. A tradução muda. Mas o significado é o mesmo. Então, você precisa saber o que significa aquela palavra. Você precisa olhar pra aquela palavra escrita e pensar na imagem, talvez. Se você olha a palavra car e pensa num carro, sabe o significado. Tá ótimo. Você não precisa saber que em português é carro. Você precisa olhar pra palavra car e pensar na imagem carro. E você precisa olhar pra palavra carro e pensar na imagem carro. Ou seja, você está conseguindo entender ambas as línguas. Você precisa saber que car é carro. Não. Você não precisa ficar fazendo essa ligação entre as duas línguas o tempo todo. Eu sei que talvez você não vai entender isso completamente que eu estou falando agora. Pode ser, talvez, você está estudando agora desde o começo. Pode ser que você não entenda com clareza. Mas se você está entendendo, você pegou a coisa. Não é você ter que ficar sempre sabendo a ponte entre as duas línguas. Isso não é o mais importante. É você, quando ouvir inglês, entender. Ouvir português, entender. Ponto. Tá? Você não vai trabalhar de tradutor. Pode ser que seja o seu caso aqui uma exceção. Mas quando você estiver no seu trabalho, aí beleza. Você precisa fazer essa conexão. Mas pra você falar, o nosso objetivo aqui não é transformar vocês em tradutores. O meu objetivo aqui é levar vocês aos 10 minutes with a native. Vocês serem capazes de conversar com pessoas. Não responder perguntas apenas. Não escrever. Não saber ler. Não. Eu quero que vocês sejam capazes de conversar. Esse é o meu objetivo aqui. Tá? É por isso que muita gente pergunta. Cintia, você prepara pra prova do TOEFL? Não. Você não. Meu objetivo é fazer vocês conversarem. Ponto. Tá? Então, acho que a galera entendeu aqui sobre essa diferença entre significado e tradução. Beleza. Então, vamos lá. Quando você aprende, tá? Como estudar da forma correta, os seus resultados mudam. Primeiro, porque você não precisa ficar esperando uma pessoa te ajudar. E você consegue chegar mais rapidamente no que você quer. Você consegue achar a palavra, o significado daquela palavra mais rapidamente. Você consegue entender uma frase mais rapidamente, tá? Então, seus resultados são acelerados. E a tradução excessiva. Excessiva é ótimo, né? Excessiva prejudica o seu aprendizado. Mas sabe o que não prejudica o seu aprendizado? Dá like nessa aula. Lembrei. Não esquece. Dê like na aula. Ó. Marca em gostei. Eu tô vendo 84 gosteis aqui. Tem mais gente assistindo do que gostei? Não pode isso. Tá errado. Bota gostei aí. Bora lá. Então, gente. Eu não quero dizer que você não pode traduzir nunca. Eu estaria sendo hipócrita falando isso. Porque eu traduzo até hoje algumas coisas. Já traduzi muito, tá? Mas você pode ter certeza que eu busco muito mais o significado que a tradução. E isso me ajuda muito. Enfim, tem vários benefícios pra você. Primeiro porque você consegue entender de fato o que aquela palavra quer dizer. Você não está preso a uma tradução. Você sabe o que é aquilo. Vem na sua mente o que é. Ou você consegue lembrar da descrição daquilo. Fica mais fácil na hora de você usar. Porque você não precisa ficar passando do português pro inglês toda hora. Você já lembra a palavra no inglês. Você olha pra aquela imagem e você pensa. Cara, eu quero falar sobre um carro. Vem a palavra car. Na hora. Por quê? Porque você conectou uma palavra em inglês a uma imagem. Você conectou uma palavra em inglês a uma descrição. E não uma palavra em inglês a uma palavra em português. Então, a sua facilidade, a sua rapidez em criar suas próprias frases vai ser maior. Entender uma outra pessoa. Porque a pessoa fala inglês e você não precisa ficar passando pro português. Você entende na própria língua. Então, assim, você processar aquela informação acontece de forma muito mais rápida. Vários benefícios. Então, mais uma vez. Não é que não pode traduzir. É que você não deve fazer isso como prioridade. Não é a primeira coisa que você deve fazer. Tá? A gente vai falar sobre isso. Então, você pode começar diminuindo a tradução. Você pode até eliminar. Pode. Mas não é necessário. Tá? Eu ainda traduzo. Mas vamos supor. A cada... Sei lá. 30 palavras que eu procuro o significado. Uma procura a tradução. Então, aí você tá quase eliminando, né? Quase chegando a zero. A tradução. Mas não precisa. Você pode usar o Google Tradutor. Não é crime. Tá? Você não vai deixar de falar inglês porque você usou o Google Tradutor uma vez ou outra. Não é isso. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz esse caminho, esse processo? Primeiro, a gente sempre vai recorrer ao Cambridge Dictionary, tá? Cintia, esse passo a passo que você tá dando agora, passo um, aí vai vir um passo dois, passo três. Ele é lei? Se eu não fizer isso, eu não vou aprender inglês? Não. Essa é a forma que eu encontrei, tá? Esse passo um, passo dois, passo três, eu não peguei em lugar nenhum. Foi uma observação minha do que eu sempre fiz. E eu fiquei, nossa, eu sempre faço isso. Que tal eu passar esse método pras pessoas, né? Então, não peguei de lugar nenhum. Não é pronto. Não é uma regra que não sei quem escreveu em 1950. Não é nada disso, tá? Foi uma observação de como eu estudava e estudo até hoje. E eu simplifiquei isso em três passos pra poder passar pra vocês, tá? E é o que eu passo pros meus alunos diariamente, tá? Quem é meu aluno e não sabe isso é porque não tá fazendo aula. Não faz aula, não vai pra aula de conversação, não vai pra mentoria, porque não tem como. Quem é meu aluno sabe esses três passos. É básico, tá? Porque isso faz parte da minha metodologia, tá? A metodologia é isso, gente. É um métodozinho. Passo um, passo dois, passo três, faço isso, faço aquilo. Que eu criei pra simplificar um processo, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, você sempre vai recorrer ao Cambridge Textionary. Cíntia, pode ser outro dicionário? Pode, mas o Cambridge é o que faz parte do meu método porque foi o que eu sempre fiz, tá? Então, eu prefiro muito o Cambridge. Eu já usei muitos outros dicionários, tá? E eu tô falando tudo de dicionário online, porque quem que vai ficar carregando o dicionário pra cima e pra baixo? Aí você quer saber uma palavra, se tá na rua, tá na casa de alguém, tá no seu quarto, o dicionário tá lá na sala? Não. Online, porque o seu celular tá sempre perto de você. Já usei muitos dicionários. Esse, pra mim, é o melhor. De longe, disparado, esse é o melhor. É o que reúne tudo. Uma boa descrição, bons exemplos. Tem o áudio pra você ouvir. Boa organização. Apresenta imagens. Então, pra mim, ele é o mais completo que existe. E aqui tá o link dele, tá, gente? É dictionary.cambridge.org Slash, tá? Mas se você colocar no Google, Cambridge Dictionary vai ser o primeiro site. Cintia, tem aplicativo? Tem, mas se eu não me engano é pago. Ou, eu não sei, eu não sei. Mas sempre que eu ia baixar o aplicativo, eu não achava o mesmo, não parecia o mesmo. Eu não sei. Não sei se mudou também. Eu nunca mais tentei baixar. Pode ser que você ache, tá? Não sei. Mas quando eu tentei baixar um tempo atrás, eu tive a sensação de que não era o mesmo dicionário. Eu achei um que era mais parecido, mas era pago. Então, gente, eu uso... Cadê meu celular? Eu uso no navegador. Então, o que que eu faço? Eu abro meu aplicativo do Google. Tá? Abro meu aplicativo do Google. Carregando aqui. E aí... Beleza. Eu abro aqui. Tá vendo meu aplicativo do Google? Deixa eu abrir aqui pra eu poder ver o que eu tô mostrando pra vocês. E eu venho em Collections. Aqui. Collections. São as coisas que eu salvo. Então, eu salvo como um favorito. Tá? Pra não ter que toda vez eu ficar digitando. Aí, eu venho aqui. E ele tá... É o primeiro. Tá vendo? Esse primeiro aqui eu salvei. Então, eu só clica nele. Cliquei nele. Vai pro Cambridge Dictionary. Beleza? Então, é muito fácil. Vem aqui. Pesquisa o que eu quero. Pra mim, eu não sinto a necessidade de ter um aplicativo, gente. É tão simples procurar. Vem aqui e procuro o que eu quero. Tá vendo? Eu vim aqui, ó. Nesse... Nessa bandeirinha aqui, ó. E salvei. Eita, se vocês não souberem salvar... Explicar. Aqui, ó. Vim nessa bandeirinha aqui e salvei como favoritos. Ou seja, toda vez que eu vou aqui nessa... Nesse Collection, ele tá aqui salvo. Tem outras coisas que eu salvei aqui também. Mas esse eu já boto como o primeiro porque é o que eu mais uso. Tá? Beleza. Você vai no Cambridge Dictionary. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Cintia, não achei no Cambridge Dictionary. Nós vamos ver exemplos aqui, tá? Você vai pro Google Imagens. Google Images. Ou seja, visual. Tá? Por exemplo, se eu quero pesquisar um liquidificador. Eu sou... Você tem uma pessoa... Eu sou americana e eu não sei o que que é liquidificador. Eu boto no Google. Liquidificador. Vai aparecer um monte de imagem de liquidificador. Pronto. Não preciso mais nem olhar nada. Tá? Óbvio. Tá na cara. Tá? Mas a gente sabe que muitos exemplos, algumas coisas... Não vai dar pra saber necessariamente no dicionário. Não vai dar pra saber no dicionário. Talvez porque você ainda é um nível básico, tá? Mas com o dicionário você entende tudo. Mas se você é um nível muito básico, pode ser que você não entenda muito bem a explicação. É uma coisa abstrata? Não vai conseguir ver com clareza no Google Imagens? Aí a gente vai pro Google Tradutor. Tá? O Google Translate. Aí sim você pode ir pra lá. Porém, uma regra muito importante desse passo a passo. Você não vai pesquisar um parágrafo. Você não vai pesquisar uma frase. Você vai pesquisar uma palavra. 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 No máximo, uma expressão. Duas palavras ali juntas. Que talvez se você pesquisar ela sozinha não vai fazer muito sentido. Se você pesquisar a expressão, você vai conseguir achar melhor. Nada de frase. Não é pra pegar o texto que você tá lendo e falar assim... Ah, entendi nada. Google Tradutor. Não. É uma palavra. Cíntia, mas eu não sei nenhuma palavra desse parágrafo. Então tá na hora de você voltar a estudar um pouco mais. E pegar um texto mais fácil. E tentar de novo depois daqui a algumas semanas. Tá? Então... Enfim. Tem várias coisas que eu não vou conseguir falar sobre tudo aqui nessa aula. Mas não é pra você pesquisar o parágrafo inteiro. Nem a frase inteira. É uma palavra. Uma expressão. Tá bom? E o tradutor se torna a sua terceira e última opção. Não a sua primeira opção. Tá? Então vamos lá. Quando você tem atividade de reading e listening na sua rotina. É comum, mais do que comum, você entrar em contato com várias palavras novas. Palavras que você não conhece. Por isso que eu falei. Pra você conseguir ter essa constante pesquisa e aprender palavras novas. Você tem que ter contato com a língua. Não tem como você não ter contato com a língua e falar assim... Ai, não aprendo palavras novas, né? Mas claro, você não tá entrando em contato com essas palavras. Como é que você vai aprendê-las? Então, atividade de reading e listening o tempo todo. Ou seja, você tá recebendo muita informação em inglês e você não sabe o que significa uma palavra ou outra, tá? Então vamos supor que eu entrei em contato com a palavra health, tá? Tinha essa palavra lá. Eu entendi a frase, Cíntia, tá? Eu entendi. Tinha lá. I have to take care of my health. Beleza. Eu entendi tudo. Eu tenho que cuidar, né? Tipo, take care. Eu sei que é cuidar. Tá? Então eu tenho que cuidar. Eu tô aí traduzindo, tá? Pra poder a gente conseguir falar a mesma língua aqui. Tá? Eu tenho que cuidar. Beleza. Tem que ser cuidadoso. Com o quê? Health. My health. Não faço ideia do que é. E nem pelo contexto eu tô conseguindo entender, tá? Porque às vezes pelo contexto você já mata a charada. Nem precisa seguir esse passo a passo. Então aí eu vou pesquisar a palavra health. Qual é o primeiro passo? Cambridge Dictionary. Então eu vou lá e jogo a palavra health. E aqui, gente, em negrito, tá? Em vault, você sempre vai ver a explicação, a descrição, assim como um dicionário em português, tá? Quando você vai no dicionário em português, você vai pesquisar a palavra fone de ouvido. Fone de ouvido. Fone de ouvido não é uma palavra só, né? Vamos ver. Lâmpada. Você vai lá. O que é lâmpada? Você abre o dicionário em português. Lâmpada. Lâmpada é um objeto utilizado para iluminar? Ou tá escrito lá em outra língua? Ou tá escrito lá em inglês? Lightbulb. Não, vai tá escrito em português a explicação. Mas quem nunca passou pela situação em que você vai pesquisar a explicação de uma palavra e você não entende a explicação da palavra? Acontece, tá? E, gente, se isso já aconteceu em português, por que não iria acontecer em inglês? Uma outra língua. É normal, tá? Por quê? Porque você ainda tem pouco vocabulário na sua vida. Isso geralmente acontece quando a gente é criança, quando a gente tá na escola e a professora estimula o uso do dicionário. Mas mesmo com o dicionário a gente não consegue compreender alguma coisa porque a gente ainda tem pouco vocabulário. Nós lemos pouco. E isso acontece até com pessoas mais adultas porque lê pouco, tem, né... Tem pouca diversi... Diversi... Ih, caramba! Diversidade de vocabulário, de assuntos. Então tem pouco vocabulário. Mas conforme você vai aprendendo mais a língua, lendo mais, ouvindo mais, entrando mais em contato com o vocabulário, fica mais fácil. E no inglês não é diferente, tá? Por exemplo, hoje eu consigo entender 99,9% das explicações com um dicionário. Às vezes eu não vou entender, às vezes vai ficar meio confuso, né? Que não vou entender completamente. Mas aqui é uma palavra que é muito abstrata, pode servir pra muitos contextos, aí pode ficar um pouco confuso. Mas isso é porque eu ganhei muito vocabulário ao longo de anos, tá, gente? Eu não estudo inglês há um ano. São anos. Então, é... Eu venho aqui e olho a descrição. Então, primeiro você também pode ouvir já a palavra, ó... Pra já praticar sua pronúncia, tá, gente? Não perca a oportunidade de aprender. Tá aqui. O que que custa clicar na bosta do botão e ouvir a pronúncia e repetir? Então, gente, todo momento é momento de aprendizado. Ah, Sinti, mas se for assim, eu vou ler, pra eu ler um parágrafo, eu vou demorar uma hora. Tá bom. Demore uma hora. Você tá ali pra terminar rápido ou pra aprender? Então, pode ter uma competição, né? Ai, mas eu demorei uma hora pra ler um texto, fulano, ler um livro em uma hora. Dane-se fulano. Mas você, às vezes, aprendeu muito mais do que ele. Fulano parou pra poder ver a explicação de três palavras. Você parou pra ver de vinte. Olha quanto mais você aprendeu do que fulano. Então, para também de ficar querendo... Não é uma competição, tá, gente? Então, você vai ver primeiro a explicação, ó... The condition of the body... Sinti, eu não sei falar. Beleza, lê do jeito que você acha. Nem também você não tem que ficar procurando a pronúncia de cada palavra, senão também você se perde, entendeu? Tenta ler. Ah, the condition of the body and the degree... Sinti muita palavra difícil, não entendi nada. É nada, tá? Olha os exemplos. Próximo passo, dentro do passo um, olha os exemplos. To be in good health, to be in poor health. Regular exercise is good for your health. Ah, exercise. Bom, você tá falando que o exercício é bom? Geralmente a gente fala que o exercício é bom pra saúde, não é? Ah, então deve ser isso. Health. Vamos ver se faz sentido. I had to give up... Ah, muito difícil, Sinti. Próximo. Hig é muito difícil. Tá, eu acho que é isso. Vamos dar uma confirmada? Vamos pro passo dois. Health. E bota no Google imagens. Ah, apareceu aqui, ó, coração, fruta, dormir, exercício, médico. Eu acho que é isso mesmo. Tá, mas eu quero confirmar se é isso mesmo. Passo três. Health. E eu vejo a tradução. Porém, olha só como que... Mesmo que você tenha... Chego até a tradução, olha como isso te ajudou. Você teve contato com uma frase com health, tá? Então, se você já vê essa frase de novo, você já vai entendê-la sem precisar traduzir. Você aprendeu outras palavras. Talvez você vai aprender a palavra degree, se você quiser. A palavra condition, a palavra body. Você, quando ouvir, ou quando ver, vir, no caso, né? Quando ouvir ou ouvir a palavra health, você vai talvez pensar numa imagem. Imagina uma imagem de médico, de hospital, de exercício, de uma pessoa bem de saúde. E você não vai precisar ficar pensando na palavra saúde. Ou seja, isso acelera a sua formação de frase, acelera o seu entendimento. Porque é muito mais rápido que o processamento da informação, tá? Então, tudo isso daqui tá trazendo benefício pra você. Você pode, às vezes, não ver nitidamente o que que está acontecendo, mas está. Assim como você não vê o seu cabelo crescendo, mas ele está crescendo, tá? Então, faça esse passo a passo, porque mesmo que você chegue até o Google Tradutor, você pensa, ah, era melhor eu ter ido direto no Google Tradutor. Não, porque você alimentou aqui o seu HD com informações sobre essa palavra. Isso vai te ajudar muito, tá? Vamos ver mais exemplos. Próximo exemplo, rise. Já vimos aqui, rise, a pronúncia. To move upwards. Nossa, que isso, muito difícil. Vamos lá agora para o comentário, não, para os exemplos. Esse exemplo aqui tá até em vermelho, porque é muito provável que você consiga entender. At 6am, todo mundo sabe, né? 6am, tá? Tá igualzinho a gente que vai ver em português. Porque 6 da manhã o sol, ele faz o quê? Vai para cima ou vai para baixo? Vai para cima. Então, olha só, contexto, tá vendo? 6 da manhã o sol só pode subir. Então, ah, tem alguma coisa a ver com isso. Rise. Appear and move upwards. Up. Up tem a ver com para cima, tá? Mesmo que você não saiba o que é upwards. Fique ligado. Tudo, gente, é uma pista, tá? Não fique só preso que você tem que saber. Ah, não, mas eu quero saber o que é a palavra upwards em português. Calma, relaxa, não fica nervoso, não é nervosa. Olha só, up tem a ver com para cima. Então, usa isso aqui de referência. Mas, Cíntia, quer dizer que upwards é para cima? Então, para que existe uma outra palavra? Por que não existe só up? Aí, você tá começando a criar encrenca, tá vendo? Ó, pi, 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 encrenca. Não seja essa pessoa encrenqueira, tá? Somente observe, observe e salve as informações. Observe e salve. Não fique tentando mudar a língua. Ah, não, então agora só pode existir. Ah, porque é a mesma coisa. Se for assim, não for não existiriam sinônimos, né? A gente usaria uma palavra para tudo. Então, eu só tô antecipando essas coisas que podem acontecer porque isso atrapalha o seu processo. Atrapalha o seu passo a passo. Então, não seja encrenqueiro. Não tente ficar mudando a língua. Não tente ficar achando explicação para tudo também, tá? Só vai, aprenda, absorva a informação and move on. Siga em frente, tá? Ah, então aqui a gente já entendeu que tem alguma coisa a ver com pra cima. Ok, vou para o passo dois. Aqui eu coloquei já sunrise, tá? Porque o rise, ele pode ser usado para muitas coisas, mas eu contextualizei com sun. Já que eu vi no exemplo aqui, ó. Sunrise. Ah, sunrise. É o que eu tava imaginando. E aqui eu posso botar só rise também, se eu quiser entender. Ó, acender, subir, aumento. E aí, gente, aqui eu tenho traduções, né? E cada tradução vai variar de acordo com o contexto, tá? Quando eu falo que o preço subiu, eu não falo que teve uma ascensão do preço. Eu falo que teve um aumento do preço. Por quê? Porque combina com o contexto. Isso aí já é um assunto talvez para uma outra live, né? Eu não falo que teve uma elevação do preço. Eu falo que teve um aumento do preço. Por quê? Não sei. Porque é o que combina. Ninguém fala elevação do preço. A gente fala aumento do preço. É um outro exemplo. Talvez a gente falaria uma ascensão de carreira. Acho que combina, né? Ascensão da carreira. Mas a gente não fala acréscimo da carreira. Sendo que todos esses aqui são sinônimos. Só que para uns a gente usa uma palavra. Para outros contextos nós usamos outra palavra. É normal, tá? Por isso que a tradução pode ser que te deixe mais em parafusos. Então, cuidado também. Mas sempre tenha em mente. Existem sinônimos, tá? Porque a gente vai ficar assim. Ué, mas rise é aumento ou é subida? Entenda o contexto. Todas essas palavras têm algo em comum, não tem? Tem a ver com subir. Tem a ver com para cima. E aí isso pode ter várias conotações, né? Uma ascensão. Alguma coisa boa. Pode ser alguma coisa ruim. Mas pegue o contexto da parada, tá? Rise tem a ver com para cima, tá? E não só fisicamente falando. Mas no campo abstrato também, tá? Então não fique muito preso quando tem assim muitas traduções, tá? Vamos para uma outra palavra aqui, ó. Accurate. Accurate. Eu gosto da palavra, inclusive. Accurate. Correct. Vamos supor que eu nem termine de ler a explicação. Porque aqui, como tá em vírgula, ele tá dando vários sinônimos, tá? Correct. Caraca, quem não sabe o que é correct? Se eu mostrar para minha mãe essa palavra, ela vai saber o que é. Ah, senti-se, sei, correto, certo, né? Não é isso. Quer dizer, então, que accurate é a mesma exata coisa que correto? Não. Porque para isso a gente existe uma outra palavra. Correto. Então, é correct, exact, and without any mistakes. Então, an accurate machine, an accurate description, tá? Nós temos sinônimos, tá, gente? A gente não usa a mesma palavra para tudo na vida. Accurate. Olha só as imagens. Ela dá uma coisa de exatidão, de no alvo. Olha só. Tenta pegar o espírito da coisa, sabe? Não tenta se amarrar a uma palavra em português. E aí eu posso também usar o outro adutor. Ó, accurate. Precisa, preciso. É algo muito ao alvo, é algo muito certeiro. Olha quantas palavras nós temos em português. Certeiro, preciso, exato. Enfim, e nem por isso a gente fica só usando uma palavra. Para cada situação tem uma palavra que é mais apropriada do que outra, tá? Robber. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Robber. Someone who steals. Se você já sabe o que significa a palavra steal, pronto. Morreu aqui, você já sabe o que significa robber. Mas se não, você continua para os passos dois e três. Pegaram o espírito da coisa? Cíntia, mas como que eu vou um dia saber o que é steal se eu nunca vi steal? Estudando. Às vezes, quando você chegou na palavra robber, você já algum outro dia procurou a palavra steal. Então você já aprendeu aquela palavra. E aí, gente, vai virando uma bola de neve, no bom sentido. Você aprende uma coisa aqui e essa coisa te ajuda a aprender uma outra coisa. Que te ajuda a aprender uma outra coisa e te ajuda a aprender uma outra coisa. Por isso que eu falo aqui, é passo a passo. Não tem como você aprender tudo num dia só, tá? E nem faz sentido aprender tudo num dia só. Você não vai memorizar aquilo, você não vai lembrar. Não adianta, tá? Então é um pouco de cada vez. Ok? Beleza. Se eu colocar no Google Imagens, fica muito mais claro o que é robber. Ó, entendeu? E posso ir pro passo 3 também. Aqui tenho vários outros exemplos, tá? Eu vou deixar esse PDF pra vocês lá na comunidade do Telegram. Se você não tá lá, entra no link aqui na descrição. Pra que vocês possam ver todos esses exemplos, ó. Tem outros aqui. Tem alguns mais abstratos, tá vendo? Tem até nome de filme com isso que acabou aparecendo. Mas tem a explicação, ó. Tá bem claro o que é between. Tem alguns, ó. Esse aqui, por exemplo. Que vão ter mais de um significado. Isso é normal, tá? E no português, gente, também existe isso. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque às vezes a gente acha que só existe aquilo em inglês. Meu Deus! Mais de um significado! Que absurdo! Tipo, na nossa língua existe isso. Eu não entendi o espanto, entende? É... Para várias coisas existe mais de um significado. Por exemplo, a palavra ponto. Se eu falar assim, ponto. De qual ponto eu tô falando? Eu tenho certeza que aqui nos comentários cada pessoa vai falar uma coisa diferente. O que que é ponto, gente? Vai, bota aí nos comentários pra mim. De que ponto eu tô falando? Ponto. Ponto. Só falei ponto. 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 O que que eu tô falando? Que ponto é esse? Não dá pra saber, né? Cada um vai... Pode ser, você vai meio que chutar, né? Você não tem contexto. Eu não falei uma frase. Você vai chutar. Que ponto é? Pode ser ponto. Várias coisas. Ó, o Ribamar falou aqui. Ponto de ônibus. Não falei ponto de ônibus. É... Ponto turístico. Não falei ponto turístico. Ponto final. Não falei ponto final. Olha que interessante isso. É legal a gente refletir essas coisas porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito revolucionária. Gente, isso existe na nossa língua, tá? Alguém botou aqui o ponto final, né? Botou o ponto. Não é esse ponto que eu tava falando. Não é esse. Dot. Que é o ponto do site, né? Tipo, www.dot.com. Não é desse ponto que eu tô falando. Ponto de relógio. Nossa, nem pensei nesse. Nunca na vida. Ponto de táxi. Não. Não. Também não falei desse. Sabe de qual ponto eu falei? O ponto, quando você corta, você tem que dar um ponto. Foi desse ponto que eu falei. Agora, se eu falar assim, gente, ontem eu caí e tive que levar três pontos. Todo mundo sabe de que ponto eu tô falando agora, não sabe? Porque tem um contexto. Então, também não olhe as palavras isoladamente. Você precisa de um contexto. O contexto ajuda muito. Tá? Beleza. Pra cada contexto, pode ter um significado diferente. Exatamente. Tá? Existe na nossa língua, porém, tem muito mais no inglês. Não? Não sei. Não sei. Se tiver, não é muito mais não, tá? Isso é muito comum na nossa língua também. É só você reparar. É que como eu trabalho com inglês, trabalho com língua, eu reparo muito nisso. Nossa, o português tem demais. Muita coisa mesmo, tá? Então, tudo é o contexto. Então, por exemplo, a palavra spend. Olha o que que tem logo depois de spend. Não fica só no spend, assim, ó. Não, quero saber o que é spend, dane-se o resto. Não. Olha o que que tem antes. Olha o que que tem depois. Então, ó. Spend pode ter a ver com money. Né? To give money as a payment for something. Então, oh, I spent a lot of money yesterday. Or how much did you spend? Aqui eu tô falando de dinheiro. How much, tá? Ou eu posso também ter um outro significado. About time. You spend time. Ok? So, I think we need to spend more time together. Spend more time, tá? Então, no português nós vamos ter traduções diferentes, tá? Porque no português a gente não usa a mesma palavra, assim como no inglês, nesse caso. Então, a gente usa, pra dinheiro a gente usa gastar e pra tempo a gente usa passar. Passar tempo. Agora, se você já olha o português, é a mesma palavra pra passar tempo e passar roupa. No inglês já não é. Inglês, passar roupa, nem tem essa palavra passar. É to iron. Só isso. Passar roupa. Iron. E aí, passar tempo. Spend time. Viu? Não tem nada a ver. Agora, no português a gente usa a mesma palavra. Então, pra cada palavra vai ter um... É... Vai funcionar de um jeito no inglês, vai funcionar de outro jeito no português, tá? Então, é só a gente reparar. Repare. Tente reparar. Passa, assim, os próximos dias reparando em como as pessoas falam. No que você fala. Repara. Nossa, essa palavra fora desse contexto teria um outro significado completamente diferente. Como que eu sei, então? Poxa, por causa do contexto, por causa do assunto, né? Então, tudo fica mais fácil com o contexto, ok? Beleza. Então, olha no seu texto ou naquele vídeo que você assistiu, naquele seriado. Aquela palavra spent estava relacionada a quê? Eles estavam falando de quê? De dinheiro, de tempo. Vai ter um contexto. Vai estar muito claro esse contexto, tá? É... Aí, quando você for pesquisar, você pode pesquisar junto com essa palavra. Pra poder ser mais certeiro. Por quê? Se você colocar a sua spent no Google Imagens, ele vai acabar te dando várias imagens um pouco diferentes. Por quê? Porque tem mais de um significado. Então, já sabe que aquela palavra tem mais de um significado ou já imagina? Pesquisa sempre com uma outra palavra que vai sustentar aquele contexto, tá? E aí, vai ficar muito... Vai ficar muito mais óbvio pro Google te mostrar o que você precisa. Então, spend money. Ó, tá claro. Dinheiro, spend money. A outra fazendo assim. Dinheiro saindo da carteira. Um pagando o outro, tá? Spend time. Ó, já tem um reloginho. É... Já tem um... Ó, duas pessoas juntas aqui. Gente junto. Então, tudo vai ter o contexto. Agora, se você for dire... Olha só a tragédia. Se você está vendo um texto que tem a ver com passar tempo. So, I love to spend some time with my family. Aí, você fala... Nossa, eu entendi tudo. Eu só não entendi a palavra spend. Vou procurar no Google Tradutor. Aí, você bota spend. Gastar. Nossa, eu amo gastar tempo com a minha família? É uma coisa errada disso aí. Por quê? Porque spend pode ser gastar quando a gente fala de dinheiro. Mas pode ser uma coisa completamente diferente quando a gente fala de tempo. Então, por isso que também a tradução... É... Tipo... A tradução seca, digamos assim, no Google Tradutor. Pode não te ajudar. Ela pode, às vezes, te atrapalhar. Mas, por que você fez o passo 1 e o passo 2? Agora, você já está bem mais esperto. Ok? Aqui, nós temos alguns outros exemplos. Ó. Como... Hiking. Thought. Ó. Quando é com verbo, tem uma coisa interessante também. Ó. Esse aqui é um verbo. Que está no passado. Quando você joga no Google, no dicionário. Na hora, ele vai te dar que essa palavra, na verdade, é o passado. O passado, ó. Past simple. Or simple past. Or past participle. Do verbo think. Ou seja, ele não vai te dar significado nenhum. Ele vai falar. Olha, é o passado desse verbo. Quer entender o verbo? Clica em think. Entendeu? Aí sim eu vou te explicar. Aí você clica em think. Aí ele vai te dar todo o significado. Na verdade, ele até dá com thought. Mas ele já te deixa avisado. Que é o passado de think. Por que que ele te deixa avisado? Porque às vezes você não conhece essa palavra. Você conhece essa. Então, beleza. É a mesma coisa. Só que está no passado. É isso. Então, o significado não muda. Porque você mudou o tempo verbal. O significado de... É... Tá, vamos lá. O significado do verbo em si. Eu falo assim o verbo. Ouvir. Ouvir. Agora eu falo. Ouço. Mudou o significado do verbo? Não. Eu só conjuguei. Eu ouço. Né? Mas você não tem que aprender um outro significado para a palavra. O significado é o mesmo. Então, isso te economiza tempo. Falar. Ah, beleza. Tá. Think I say. Ok. É só o passado. Ou seja, é só uma coisa que aconteceu. Está no passado. Não é o presente. Só isso. Posso também, ó. No... No Google Imagens. Dicionário. Tá? Deixa eu ver algum outro exemplo aqui. Interessante. Tá. Aqui temos alguns outros exemplos que vocês podem ver depois. E eu queria falar agora sobre expressões, tá? Ou phrasal verbs. Apesar de que phrasal verbs, é tranquilo também pesquisar no dicionário, tá? Vou colocar aqui para a gente... Para nós fazermos juntos. Ok. O dicionário está aqui. Então, eu tenho o seguinte phrasal verb. Move on. Tá? Por quê? Porque se você vê a palavra move, tá? Tem essa frase aqui num texto que você está lendo. Blá, 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 blá. Aí você pesquisa só o verbo move, talvez você não vai ter ali exatamente o que o texto está falando. Você pode ter uma ideia, mas não exatamente por quê. Porque ali é move on e não move. Porque é isso que são phrasal verbs. Eles estão juntos. E muitas das vezes o phrasal verb pode ter um significado completamente diferente do verbo usado naquele phrasal verb. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui com... Por exemplo, break. Se eu tenho a palavra break, é... Ó, to cause something to separate. Na verdade, até tem a ver, mas se você for olhar na tradução pura e simples não tem nada a ver. Então, break é tipo quebrar. To cause damage. Damage é tipo causar um dano, tá? Break. Se você bota break up, não quer dizer quebrar pra cima, quebrar em cima. Não. Quer dizer to end a relationship. Terminar um relacionamento. Tem a ver com quebrar, separar? Tem. Mas se a gente for olhar assim, sem muito... Muito pensamento filosófico. Não tem muito a ver. Então, às vezes não vai ter nada a ver. Então, se você só ignorou uma palavrinha de duas letras, mas mudou completamente o sentido, tá? Então, quando você vê preposições bem juntinhas ali do verbo, isso quer dizer que é um phrasal verb. Pesquise junto, tá? E aí ele vai te dar o significado tudo junto. E olha só, já aprenda como que coloca aquela palavra, aquele verbo no passado. Ó, já fique ligado nisso também. Você tá vendo que aqui não tá igual, mas tá muito parecido, né? Dá pra ver que é o mesmo phrasal verb, mas tem alguma coisa diferente. Tem o O no lugar do E e A. Então, você já entende que aqui, ele tá num tempo verbal diferente. Então, fica ligado. Não é que você tem que, meu Deus, já entender tudo em uma pesquisa. Não. Mas fique ligado. Repare. Fala, nossa, tá diferente, mas não é exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença? Bota no Google. Break up, broken up. Aí ele vai te mostrar que, na verdade, é uma diferença de tempo verbal. Então, fique ligado em tudo isso. Isso te ajuda muito. Por isso que não tenha pressa em estudar. Não é pra você bater cartão ou falar que leu um texto e pronto. Não. O mais importante é o que você aprendeu daquilo. De quais palavras você aprendeu daquele texto? Daquele seriado que você assistiu? Porque tem gente que fala, ah, eu assisto seriado todos os dias. Mas não tá aprendendo. Adianta de quê? Você tá assistindo por entretenimento só. Quem é que não assiste seriado? Às vezes, até mesmo com áudio em inglês, mas bota uma legenda em português. Não tá estudando. Passa um monte de palavras que não conhece, mas não se dá nem o trabalho de pesquisar. De tentar ver a palavra inserida numa frase. Pra você aprender a criar uma frase com aquela palavra. Sabe por quê? Muita gente sabe um monte de palavras. Ah, o que é essa palavra? Ah, é isso. É isso. Agora me dá uma frase. Não sabe. Isso daqui, fazer isso aqui constantemente, toda vez que você pesquisa uma palavra, você vai ver uma frase com exemplo. Toda vez. E fazer isso repetidamente, massivamente, vai te dar base pra você criar suas próprias frases depois. Porque, gente, não adianta de nada saber palavras por saber. Eu não tô aqui pra ensinar palavras pra vocês, pra fazer vocês saberem 10 mil palavras. Se você não sabe conversar, de que adianta saber 10 mil palavras? Você pode saber até 50 mil. Não é interessante pra mim isso, nem pra você. Agora, você sabe conversar, você sabe se virar. E se a gente for contar, você sabe mil palavras. Tá ótimo. Eu não quero saber se você sabe 10 mil palavras. Não é um concurso de quem sabe mais palavras. Não é. É o que você usa daquilo na sua vida, no final das contas. Tá? Beleza. Então, com phrasal verbs, pesquise junto. Ou até mesmo, gente, com expressões. Por exemplo, eu tenho ali... Sorry. A palavra... Piece of cake. A palavra... A frase piece of cake... Já não é uma palavra em si. Talvez... Aqui você pode até ser que ache. Deixa eu ver. Porque é uma expressão muito comum. Então, você vai achar no dicionário também. Mas nem todos você acham no dicionário, tá? Nesse caso, veja se é uma expressão. Se tá tudo meio que junto. Por quê? Se você pesquisar só piece... Você vai achar ali o significado de piece. Pedaço. Aí você volta pra frase... Nossa, um pedaço de bolo. Mas o que que tem a ver? O exame foi um pedaço de bolo. Meu Deus, não tem nada a ver. Tenta pesquisar a expressão toda. A piece of cake. Ah, a piece of cake... Quer dizer... Something that is very easy to do. Oh, very easy. Ah, the exam was easy. Very easy to do. Agora faz sentido. Então, gente, eu sei que algumas vezes vocês não vão perceber que é uma expressão. Tá tudo bem. Vocês estão aprendendo. Vocês vão pesquisar só isso aqui. Mas é de fazer e errar. Fazer e ver estranheza. Fazer e não entender. Que você vai tentando formas diferentes. Até você encontrar a forma certa. Tá? Uma outra expressão. Deixa eu ver. Let me see. Não sei. Não sei. Fala aí, gente. Uma expressão. Alguma coisa. Vamos tentar ver com o texto da vida real. Vamos abrir aqui o News in Levels. Que é um site que inclusive vai fazer parte da atividade de vocês, tá? Aqui. Weak Inside a Rock. Vamos ver nível 3 pra ver um pouco mais difícil. Ok. Aqui tem várias palavras que a gente pode pesquisar. Mas eu estou tentando ver uma expressão. Ou algo que eu pesquisaria junto. Deixa eu ver. Por exemplo, isso daqui é uma coisa que eu pesquisaria tudo junto. Isso, gente, vai muito do feeling, tá? Primeiro porque essa palavra aqui, ela está junta, tá? Com o ifen. Ou seja, isso daqui é um compound adjective. Ou seja, é um adjetivo, mas ele está em duas palavras. Que antecede o substantivo. Mas talvez eu pesquisaria tudo junto. Eu venho aqui e coloco no Google. Só joga no Google. Só joga. Hum, vamos ver. Beleza. Vou botar imagens. Hum, estou vendo muita... Muito urso. Algumas coisas de árvore com buraco. Será que é um urso dentro do buraco? Ó, tem muito isso, tá vendo? Urso. Eu sei o que que é a primeira palavra, mas talvez aqui no contexto, não sei. Vamos ver. Your performance is a whole bear. He's planning on sitting on eggs. Tá. Pode ser que esse bear não seja o bear que a gente está pensando também. Eu teria que ler o texto todo. Vamos procurar bear. Vamos ver todo o significado de bear. Ó. Bear pode ser algumas coisas, tá? Ó, pode ser to accept. Não, não é. Porque é um substantivo ali, com certeza. Aqui também é verbo. Ó, você vê também, ó. Verbo. Verbo, verbo, verbo. Verbo. Substantivo. Aqui é o animal, estou vendo? Bear. Não sei se é o animal. Pode ser um homem. A man. Bear. Pode ter a ver com finanças, mas não tem nada a ver com isso. Um animal de novo. Verbo. Verbo, verbo. Tá. É que aqui eu teria que ler o texto. Pra poder entender por quê. Porque o contexto, gente, faz toda a diferença. Tá? Mas esse hollow. Hollow out. É alguma coisa a ver que tem um... Tipo, ele é oco. Digamos assim, tá? Hollow é tipo um oco que tem um buraco ali dentro. Então, teria que ver esse bear. Ok? For a minute. Talvez bear esteja falando sobre isso aqui. Sobre essa pedra que é oca. Não sei, né? Pode também ter um nome diferente que não está nem ali no dicionário. E tudo, gente, é o contexto. É isso. É a gente pesquisar. Por exemplo, eu vejo essa palavra aqui, ó. Keep himself away. Talvez eu pesquisar isso junto. Por quê? Porque keep away é um phrasal verb. Então, você pesquisa. Keep away. Or keep away from. Tá? Keep away from. Himself. A gente está falando de um homem, né? Ele. Ele próprio. Ele mesmo. Vamos ver aqui um outro. Eu queria uma expressão. Que viesse uma expressão. Let me say. Caramba. Vamos ver se eu acho outro. Canada heat wave. Tata-tam. Temperature. Caramba, chegou a 50 graus. British Columbia. Linton, nome da cidade. Meu Deus. Caused by a dome, aesthetic, high pressure, hot air stretching from California. Blah, blah, blah. Continue passing high temperature. Não tem uma expressão aqui. Isso que é impressionante. Talvez aqui, ó. Interessante. Be the heat. So, across Canada, people are trying to stay safe and beat the heat. Se você talvez pesquisar só beat, você pode ter umas, explica, uns significados que não são um significado daqui, dessa expressão. Por exemplo. Beat. To defeat or do better than. Então, beat, como se fosse, tipo, Simon always beats me at tênis. Ele sempre me, tipo, ganha de mim. Ele sempre é melhor do que eu no tênis. Então, tem essa coisa do defeat. Não sei uma tradução especificamente. Então, não é esse o significado. Vamos ver outro. To hit repeatedly. Também não é esse. Beat. É, tipo, bater, né? Também não é isso. Então, olha só quantos significados. Mas, tudo facilita a vida quando você pesquisa beat the heat. Ó. Beat the heat. Beat the heat. Tenta ver um significado. Beat the heat. Imagens. Tá vendo? Não tem muito a ver, ó. Beat the heat. É uma frase, tipo, é como se fosse uma frase que ela sempre se usa junto. Essas palavras sempre estão juntas, tá? Então, ó. Beat the heat. Water to go. Avoid. Eu não consigo enxergar, já que tá muito pequeno. Be cool. Dressed. Então, tem dicas para beat the heat. Tá vendo? Mas, o que seria o beat the heat? Ah, tudo isso aqui que você faz é para diminuir a sensação de calor, né? Tipo, ó. Beat the heat at home. Tipo, stay hydrated. Create a cool breeze. Então, tudo que você pode fazer é para diminuir esse calor, né? Então, olha só. A gente encontrou aqui no Google Imagens. Por quê? Porque tem dicas para beat the heat. A partir das dicas, você consegue entender o que é a expressão. Entende? Então, fica muito mais fácil do que você ficar. Ah, beat é o quê? Bater. E aí, também, você fica, mais uma vez, tentando fazer tradução. Tradução por tradução por tradução por tradução. Então, tenta entender a expressão. Quando alguém fala beat the heat, o que eu imagino? Pô, beber muita água. Ou seja, eu não imagino bater o calor. Porque, gente, eu não consigo, na verdade, nem pensar numa expressão em português para isso. Não sei. Mas eu conheço essa expressão, porque eu já ouvi muito. Beat the heat. Mas eu penso o quê? Eu penso no significado. Beat the heat. Eu penso em uma pessoa com muito calor. Tentando achar formas de diminuir aquela sensação horrível do calor. Então, usar roupas mais frescas. Não usar preto. Estar sempre com água. Entende? Ficar à sombra. Beber muito alimento que tenha muita água. Então, isso tudo, gente, facilita. Facilita a sua vida. Pode parecer que, em pequena escala, quando a gente olha uma expressão, uma frase, não faz diferença. Mas quando você está conversando, tem muitas palavras e muitas frases. Está lendo e está vendo um vídeo. Isso faz total diferença. Tá? Então, está na dúvida? Pesquisa junto. Tá? Pode ser que ajude. Pra caramba. Alright. Então, acho que é isso. Isso que eu queria passar pra vocês. Aí, de atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma das opções abaixo. Ah, um texto no News & Levels, que é o site que a gente estava vendo agora, pra ler. Ou um vídeo no YouTube pra watch. Misturei tudo. A vídeo no YouTube pra watch. So, you choose one of the options below, ok? After reading the text, or watching the video, you're gonna write down five new words you read or listened to, ok? So, five words, you have no idea what they mean. You're gonna follow the steps to understand the meaning. Step number one, you're gonna look it up in the dictionary. Step number two, look it up in Google Images. Step number three, Google Translate, ok? And then, you're going to create sentences or short paragraphs using the words to practice and memorize them, ok? So, you actually don't memorize the words, you just absorb them by doing that over and over again, tá? Acabei falando tudo em inglês, né? Então, você vai fazer tudo isso daí que tá escrito aí. Falando em português agora pra quem não conseguiu entender. Um texto do News and Levels ou um vídeo no YouTube pra assistir. Escrever cinco palavras que você não faz ideia do que elas significam, tá? Pode ser palavras ou expressões, né? O be the heat é uma expressão, não é uma palavra. Vai seguir o passo. Passo número um, olhar no dicionário. Passo número dois, Google Imagens. Passo número três, se você não entender, Google Tradutor. E vai criar frases ou pequenos parágrafos usando essas cinco palavras. Pode ser uma frase pra cada palavra ou pode ser um pequeno parágrafo onde você inclua todas as cinco palavras naquele parágrafo, tá? E, gente, é uma atividade simples, mas que constrói o seu inglês. E essa atividade que vocês vão fazer, essa atividade de homework, é uma atividade que você pode incluir em um dia da sua rotina de estudos. Cintia, eu não sei o que colocar na minha rotina de estudos. Isso daí pode ser um dos dias, tá? Um dia você faz isso. Acabou. No outro dia você faz outra coisa. Você não precisa fazer isso e mais isso e mais isso e mais isso em um dia. Não. É um pouquinho de cada vez, gente. Só isso, pra fazer isso daí, você vai levar no mínimo 30 minutos, tá? Se você fizer bem feito, vai levar 30 minutos. Por quê? Você vai ter que ler o texto ou assistir o vídeo. Escolha vídeos, gente, curtos, tá? Não precisa ser vídeos, meu Deus, 30 minutos. Não, vídeos de 5 minutos. Pode ser uma entrevista, pode ser o que vocês quiserem. Contanto que esteja totalmente em inglês. E se tiver legenda, em inglês. Nada de legenda em português, porque senão não vai precisar pesquisar, né? Tá escrito ali em português, você entende português. Então tudo em inglês. E aí, anotar essas palavras. Cintia, se eu ver 10 palavras, eu posso anotar as 10? Pode. Mas o que eu tô falando é que seja no mínimo 5, não menos do que 5. Mas também não precisa ser muito mais do que 10, porque senão você vai demorar muito tempo pra fazer aquela atividade. E você vai colocar na sua cabeça que estudar inglês demora horas. Então não mais do que 10. Entre 5 e 10. Mesmo que você não tenha entendido mais palavras. Parou em 10. Pesquisa essas 5 a 10 palavras e crie frases com elas. Tá bom? Vou postar o PDF na comunidade do Telegram, tá? Pra você entrar na comunidade do Telegram, o link está aqui abaixo na descrição. É só ver aí, entrar na comunidade do Telegram. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês essa live. E agora, sempre que alguém me perguntar como eu falo a tal palavra, eu vou direcionar pra essa live. Que ela explica muito bem. Tá bom? Então é isso. Agora, a partir de hoje, vocês não vão mais olhar direto no Google Tradutor. E nem vão ficar perguntando, ou pra mim, ou pra qualquer pessoa na internet, ou pra professor toda hora. O que que significa essa palavra? O que que significa... Não, você tem que ir atrás. E você já percebeu que se você for atrás, você aprende muito mais do que a pessoa simplesmente dizer a palavra? Você aprende a colocação na frase, você aprende a pronúncia. O fato de você ter que quebrar a sua cabeça pra você ver se o spend é de time, é de money, você já aprendeu que existem duas possibilidades. Se eu simplesmente desse a resposta, você não ia saber que existe outra possibilidade. Então, gente, o fato de você pesquisar, você aprende muito mais. Tá bom? Então é isso. Um super beijo. Vejo vocês na próxima quarta, nossa próxima aula de quarta. See you. Bye, bye.